Pois é, o prefeito de Florianópolis G. Loureiro esteve hoje em Brasília, conseguiu do ministro dos Transportes a garantia de um crédito suplementar para aquelas obras, as esperadas obras, as prometidas e por que não dizer as sonhadas obras da BR-282, a Via Express, que dá acesso a capital. O Ministério dos Transportes garantiu que vai pedir um crédito suplementar para ser usado na licitação da obra de revitalização e ampliação das faixas da BR-282, a Via Expressa de Acesso a Florianópolis. O projeto vai custar R$ 490 milhões e a expectativa é de que comece a sair do papel no final deste ano. O nosso objetivo é que com a decisão política do encaminhamento ao Congresso Nacional da alteração orçamentária, criando a Rubica, a garantia do recurso, já possamos, em agosto, publicar o edital de licitação da obra e antes do final do ano já iniciar a sua execução. O projeto todo é R$ 500 milhões, R$ 490 milhões. A primeira etapa é R$ 260 milhões. Então, precisando de R$ 20 milhões, R$ 30 milhões para poder fazer a licitação. Então, ele já pediu para o Ministério do Planejamento um crédito especial e já pediu uma audiência ao Presidente da República para dizer a ele, nós vamos mostrar um vídeo que foi apresentado lá para o Presidente também, para dizer da verba urgência, da urgência urgentíssima dessa obra. Jean Loureiro também esteve no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e conseguiu que a entidade aceite os investimentos feitos na Casam como contrapartida em um financiamento que gira em torno de R$ 150 milhões para obras de infraestrutura. Técnicos do banco vão estar em Florianópolis nesta quarta-feira para acertar os detalhes da negociação. O prefeito da capital também esteve no Ministério do Turismo, onde foi cobrar recursos de infraestrutura turística para a cidade. Nós vamos apresentar também uma proposta de abrir o Siconvo para ter recursos para fazer a batimetria de toda a orla da ilha de Santa Catarina, permitido com isso aportar os transatlânticos, que na temporada precisam parar em Florianópolis e têm esse desejo, e mais do que isso, toda uma discussão voltada a um turismo, voltadas às trilhas e à unidade de conservação.